Sexta-feira, olá pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Polícia identifica vendedor que anunciou um bebê de um ano no site da internet. E o anunciante recebeu várias propostas de compra. Quem passa pela rua não percebe. O motorista é rendido por bandido em Carapibus, na Serra. A vítima perdeu material de trabalho e a caminhonete. Quem mora na região diz que a violência aumentou nos últimos dias e se queixa da falta de policiamento. Está preso o homem que mantinha a mulher em cárcere privado há 50 dias. A aposentada estava com a perna quebrada e terá que usar prótese. O filho do casal pediu socorro para familiares. Imprudência no trânsito tira a vida de um inocente. O caminhoneiro furou o sinal vermelho e atingiu o carro da vítima. O motorista do caminhão admitiu que estava errado. No letreiro do ônibus, a mensagem. Socorro, assalto, ligue 190. Você acha uma boa ideia? O projeto que prevê a instalação do Botão do Pânico nos coletivos de Vitória foi aprovado pelos vereadores. Acidente na madrugada de hoje na reta da Penha, em Vitória. O motorista estaria bêbado e em alta velocidade. Ele destruiu um ponto de ônibus e interditou parte da pista. Veja a imagem. É o retrato falado do bandido suspeito de assassinar um cabeleireiro da Bahia na praia de Manguinhos, na Serra. Vamevo Cardoso reagiu a um assalto. Mercado de trabalho. Fique ligado nas vagas que vamos divulgar. E domingo tem feirão de empregos na Serra. O TN traz todas as informações. Fim de semana de mutirão de vacinação contra a febre amarela. Você vai saber os locais de imunização na Grande Vitória. Um açaí em cada esquina. Então, como se destacar dos outros? Inovando, amigos, o Salomão apostou no açaí gourmet e conquistou boa clientela. Ele fez um financiamento e aposta ainda mais no crescimento da lanchonete. Amizade, estilo de vida e negócios. E assim nasceu uma marca de camisetas descoladas que exaltam as belezas do Espírito Santo. O TN te mostra a moda produzida por esses jovens empreendedores. Pode apostar. Você vai preparar essa sobremesa. Sabe por quê? É simples e deliciosa. Na Dica do Chefe tem banana caramelada com creme. Nós voltamos rapidinho, hein? Sai daí, não! Troca de tiros no meio da rua. Assaltantes que se passam por clientes e roubam o comércio. Essa tem sido a rotina de quem mora em Carapebus, na Serra. Os moradores se dizem reféns de tanta insegurança e reclamam da falta de policiamento no bairro. Ontem, dois criminosos levaram o carro de um homem dentro do veículo às ferramentas de trabalho dele. Olha só isso, hein? Avaliadas em R$ 25 mil. O crime aconteceu na manhã de ontem por volta de 9 horas em Balneário Carapebus, na Serra. Repare a calma com que o bandido se aproxima da vítima e pega a cheve do carro. O trabalhador ainda tenta retirar a mala de ferramentas de dentro do veículo, mas é impedido por outro criminoso. A dupla deixa o local levando a caminhonete e as ferramentas, avaliadas em R$ 25 mil. Na hora do crime, esse morador voltava da padaria. Ele conta que, por causa da tranquilidade dos bandidos, nem percebeu que se tratava de um assalto. Passei lá, comprei pão, vi o carro parado, vi os caras aí em direção à picape, mas estava tão tranquilo que parecia até funcionário também. E eu fui embora. Há 20 anos no bairro, o morador garante que, em relação à insegurança, essa é a pior fase. Os assaltos são constantes. Ele já viu muita coisa e passou por vários apertos também. Já passei por troca de tiro várias vezes lá na avenida, já, e já tentaram homicídio contra mim também. Então lá, frequentemente, tem isso mesmo. Hoje está mais tranquilo, mas os que estão vindo agora é de fora para assaltar lá. Eles sabem que não tem policiamento, apesar de ser próximo da Quinta Cia, né? O morador foi até a companhia de polícia mais próxima para questionar a falta de policiamento no bairro. Recebeu a informação de que a patrulha da comunidade foi extinta e que as equipes evitam ficar rodando por lá para não gastar muita gasolina. A polícia está desmotivada. A polícia não está trabalhando mais. Porque agora eles têm regra para... Não pode gastar muita gasolina. Eles só têm duas escalas, que é a R e R.I. Não tem o patrulhamento. A patrulha da comunidade não existe mais. Não foi passada isso para a população, mas não existe mais. Eles atendem a ocorrência. A ocorrência eles atendem. O patrulhamento extensivo não tem mais. Nossa equipe deu uma volta aqui pelo bairro e tentou conversar com alguns moradores. A gente percebeu que o pessoal tem bastante medo até de se aproximar da nossa equipe em público com medo de retaliação por parte dos criminosos. A insegurança é grande, eles confirmam, mas ninguém topa gravar entrevista. No tempo em que estivemos no bairro, cruzamos com uma viatura que não aparentava estar em patrulhamento. Os policiais entraram na rua em que o assalto aconteceu e logo em seguida voltaram. Estacionaram em frente a uma mercearia e entraram no estabelecimento. Não só eu, mas todo mundo está se sentindo refém da situação. Todo mundo agora é refém. Bom, diferente do que relataram os moradores, a PM disse que o bairro é atendido por viaturas que fazem ronda 24 horas. Disse ainda que está à disposição da comunidade para discutir questões relacionadas à segurança. A imprudência no trânsito fez mais uma vítima. O motorista de caminhão furou o sinal vermelho e atingiu o carro do Admar na rodovia do contorno. Admar morreu na hora. O caminhoneiro que provocou o acidente foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e confessou a imprudência. Admar deu pulpo de 51 anos, estava sozinho no carro quando foi atingido pelo caminhão na rodovia do contorno, na altura do bairro Santana, em Cariacica. Admar, segundo testemunhas, saiu da pista lateral e cruzou a rodovia, onde pegaria sentido Viana. O caminhoneiro que seguia para a serra furou o sinal vermelho e atingiu o veículo que foi arrastado. Admar, que também era caminhoneiro, morreu na hora. Logo depois do acidente, muitas pessoas vieram até o local em uma tentativa de prestar socorro à vítima. Um agente penitenciário que passava pela rodovia também ajudou no atendimento. Como todo mundo estava muito alterado e nervoso, o agente penitenciário pediu para que o motorista do caminhão descesse do veículo e permanecesse do outro lado da pista, por uma questão de segurança. O problema é que o caminhoneiro saiu do local e foi até um posto de gasolina que fica a cerca de 200 metros do local do acidente. Durante todo o trajeto, ele foi acompanhado por uma testemunha que ficou com medo que o motorista fugisse. Foi esse homem, a testemunha, que acionou a Polícia Rodoviária Federal. Ananias da Silva Espíndola, de 46 anos, foi preso ainda no posto de combustíveis. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo. Ananias permaneceu dentro da viatura e os advogados dele acompanharam toda a ocorrência. Enquanto isso, amigos e familiares de Admar lamentavam a partida de um homem que deixa esposa e dois filhos mortos por causa da imprudência no trânsito. Eles não respeitam, é caminhoneiro, é automóvel, é ônibus de viagem, eles não respeitam. E principalmente depois das 18 horas, esse sinal aqui não existe, ele fica cego. Olha o que aconteceu, meu amigo, Admar del Pupo, ele é conhecido como nós, amigo, como Chico. Ele está fazendo falta já, é trabalhador. No mínimo ele devia estar indo abastecer o carrinho dele, no mínimo. Bom, a polícia disse que a ocorrência ainda não foi finalizada na delegacia regional de Cariacica. E um motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro e bateu num ponto de ônibus na reta da Penha, em Vitória. Ele estava embriagado. A batida foi por volta das quatro e meia da manhã, em frente à sede da Petrobras. O motorista, identificado como Marcelo de Lafuente de Araújo, de 32 anos, perdeu o controle, atingiu a estrutura do ponto de ônibus, que ficou retorcida e rodou na avenida. De acordo com uma testemunha, o airbag foi acionado e o motorista saiu do carro desnorteado. Havia garrafas de bebidas dentro do veículo. A polícia também encontrou pinos de cocaína. Marcelo é um ex-inspetor penitenciário. Ele foi levado sob escolta para um hospital e autuado por embriaguez ao volante, dano ao patrimônio público e por fugir do local de acidente para se eximir de responsabilidade. Somadas às penas, ele não tem direito à fiança. Todos os detalhes desse caso no Ronda Geral, coladinho com o TN. Não perca! Bom, agora mudamos de assunto para falar de futuro. Uma empresa de qualificação da Serra faz esse fim de semana um mutirão de vagas de emprego. Que bacana, né? São dezenas de oportunidades, principalmente para os jovens que estão em busca do primeiro emprego. Sala de aula cheia na unidade do Centro Brasileiro de Cursos da Serra, em Laranjeiras. Cheia de jovens que hoje são alunos, mas que no futuro próximo vão ser todos trabalhadores. E a chance de já sentir como é buscar o emprego chegou para eles e para quem já está nessa luta há um bom tempo também. No próximo domingo, depois de amanhã, acontece um feirão de emprego no Sebraque. Nós realizamos esse feirão duas vezes no ano. Semana passada aconteceu em Vila Velha. Dia 19, agora, no domingo, vai acontecer aqui em Laranjeiras, no próprio Sebraque. E esse feirão de emprego é para os alunos e também para o público externo, que está necessitando da sua primeira oportunidade ou mesmo uma recolocação no mercado de trabalho. O mais importante desse feirão é justamente oferecer oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Então a gente conseguiu de nossos parceiros vagas que não têm a necessidade de experiência. Além de cursos e ações sociais, como o feirão, o Sebraque também oferece o serviço de agência de emprego. Toda semana, o quadro com vagas é atualizado e assim os candidatos podem acompanhar as oportunidades. Nós temos balconista, operador de caixa, representante comercial, vendedor interno. Nós temos vaga para nutricionista, advogado, para cozinheiro, saladeira. Então são várias oportunidades para quem tem experiência e para quem não tem experiência profissional. Nesse feirão vai ter vaga para auxiliar administrativo, agente de televendas, agente de atendimento, saladeira, vendedor de loja e muitas outras. Quem vier conferir pode sair daqui com o encaminhamento e aí entrar para o mural de destaques do Sebraque, como fez a Aline. Olha só, ela veio aqui atrás de uma vaga de emprego e hoje está contratada. E quem faz esse meio de campo entre o candidato e a empresa é a Stephanie. A gente recebe o currículo dos candidatos, de acordo com o perfil que as empresas solicitam. Então a gente tem várias triagens, desde perfil de ensino médio até ensino superior. Em alguns casos a gente faz até todo o processo seletivo para a empresa. Agora a dica de quem entende do assunto, hein? A maioria dos candidatos fica no meio do caminho porque falta qualificação. Às vezes ela precisa de um profissional qualificado e o candidato não tem essa qualificação necessária. Em contrapartida, a gente tem empresas que já preferem dar oportunidade para jovens talentos. Então preferem moldar esse candidato de acordo com o perfil da empresa. Mesmo assim tem chance para todo mundo. É só dar um pulo no Sebraque de Laranjeiras na Serra neste domingo e dar uma conferida nas oportunidades. Domingo é uma grande oportunidade para você que está buscando aí um primeiro emprego. Esse feirão começará às 9 horas da manhã, ele se encerrará às 14 horas e o Sebraque vai estar de portas abertas para atender toda a população da região de Serra e Vitória. Olha, então reforçando, o mutirão de emprego é domingo de 9 da manhã às 2 da tarde na sede do Sebraque, perto do shopping Laranjeiras na Serra. Pois é pessoal, a semana está no finalzinho, mas as vagas de emprego estão apenas começando no TN. Há chances para vendedor de telemarketing, caixa, auxiliar financeiro, gerente de loja, faturista, analista de processo, diretor administrativo financeiro e recepcionista. Cadastro no site rhopen.com.br A polícia divulgou o retrato falado do suspeito de assassinar o cabeleireiro na Praia de Manguinhos, na Serra. É um homem negro, jovem e de estatura média. Ele é suspeito de matar a tiros Vamevo Cardoso, de 31 anos. A vítima reagiu a um assalto. O cabeleireiro era da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, e estava no estado para fazer um curso de qualificação. Na última quarta-feira, ele aproveitava a praia com a família e amigos quando o crime aconteceu. Ele foi atingido por dois tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Quem tiver informações que possam ajudar na localização do suspeito, ligue 181. Socorro, assalto, ligue 190. Com esse letreiro, poderão circular os ônibus de Vitória nos próximos meses. Em caso de assalto, basta o motorista apertar o botão do pânico. O projeto foi aprovado ontem pelos vereadores da capital. O projeto votado ontem na Câmara de Vitória é de autoria do vereador Deninho Silva. A proposta de criação de um botão do pânico para os ônibus nasceu de um debate nas redes sociais, onde usuários e trabalhadores pediam a implantação de sistemas de segurança mais eficientes nos coletivos. A gente estava vendo alguns grupos no Facebook. Vi ali no início de janeiro um amplo debate dos internautas. Trouxe aqui para a Câmara, botei na minha rede social também. E ali o clamor de mais de 700 pessoas participando dos comentários, todos eles foram positivos na ideia do projeto do Socorro Assalto. Com a aprovação do projeto por unanimidade, agora o prefeito tem 15 dias para transformá-lo em lei. Depois, as empresas têm mais 60 dias para se adaptar e fazer a instalação do novo dispositivo. O botão do pânico deve ser instalado nos ônibus municipais de Vitória. A ideia é fazer com que no letreiro apareça a mensagem pedindo ajuda. Socorro Assalto Ligue 190. Pelas ruas, a notícia começou a circular logo após a aprovação do projeto. Mas o novo sistema ainda não conquistou por completo os passageiros. Acho que não vai fazer diferença nenhuma. Porque não adianta quando a gente precisa de 190, a gente liga, a gente não tem retorno. Aí perguntam qual é o nome do ladrão, qual é a roupa dele, porque ele está armado. Até que vai responder tudo aquilo, já morreu todo mundo. Pode até ser a ideia boa, mas acho que não vai ter muito efeito não. Esse projeto eu acho que deveria ser válido mais para a viação Transcol. Porque as ocorrências são mais nessas viações. Em Vitória, eu acho que é menos perigoso do que o Transcol. A aprovação do projeto de lei foi apenas o primeiro passo. Mas para o vereador, a iniciativa já pode ser considerada uma vitória para a segurança. Aguardamos agora o prefeito sancionar. Ele tem 15 dias para sancionar. Após ele sancionando essa lei, as empresas têm 60 dias para estar cumprindo a lei. Quero agradecer a todos que deram essa honra, principalmente os internautas que trouxeram essa ideia genial. E agradecer a Deus e a todas as pessoas que votaram a favor desse projeto. A Prefeitura de Vitória diz que vai se pronunciar depois que o projeto for protocolado no Poder Executivo. O que a gente espera é realmente mais segurança, porque está complicado para quem anda de ônibus. Assaltos constantes e os passageiros já entram em pânico nos coletivos. Mais um entre tantos absurdos. O anúncio ficou 48 horas na internet. Dizia, vendo um bebê de um ano e 11 meses. Valor, R$ 750. O anunciante, um homem de 59 anos, morador de Cariacica, foi descoberto pela polícia. E disse que chegou a receber ofertas maiores. Mas afirmou que a conta dele na internet era usada pelo sobrinho, de 19 anos. E, na verdade, a polícia confirmou isso e quem foi indiciado foi o jovem. A mãe do bebê disse que não sabia de nada. Todos os detalhes dessa história, absurda história, no Tribuna Notícias, segunda edição comigo, às 7h20 da noite. Que coisa, hein, Ingrid? Pois é, demais. E agora, mais um caso revoltante da mulher que teve uma das pernas quebradas pelo marido e foi obrigada a ficar em casa por quase dois meses sem procurar atendimento. A delegada responsável pelo caso falou com a nossa equipe. A vítima contou que há pelo menos 18 anos era agredida pelo marido. O caso que aconteceu em Vila Velha chegou ao conhecimento das autoridades no início dessa semana. A aposentada de 55 anos foi mantida em cárcere privado pelo próprio marido por quase dois meses. A situação de cárcere se configura pela impossibilidade da vítima de sair de casa, já que ela tinha uma das pernas quebradas por causa de uma agressão. O marido não prestou socorro e a vítima permaneceu sentindo fortes dores e se arrastando pela casa por exatos 49 dias. Uma situação que acabou provocando a revolta do filho do casal, um adolescente de 13 anos. Foi ele que denunciou o caso a vizinhos. O homem de 55 anos foi preso na tarde desta quarta-feira. A delegada que está à frente do caso falou hoje cedo sobre a denúncia e o resgate da vítima por familiares. O fato acabou sendo denunciado pelo filho do adolescente que já não aguentava mais ver a mãe naquela situação e afirmou que iria fugir de casa se nada fosse feito. Então, a partir desse relato que ele fez a um conhecido da família, os familiares tomaram conhecimento e foram até a residência resgatar essa mulher no final de semana. O casal estava junto há 20 anos e, de acordo com a vítima, as agressões começaram nos primeiros anos de relacionamento. A aposentada sofreu violência doméstica por, no mínimo, 18 anos e nunca denunciou o marido. Após dois anos de casamento, ou seja, há 18 anos, ela tem sofrido com esse tipo de violência, seja a violência verbal, seja a violência física. Por algumas vezes o casal chegou a se separar, ela saía de casa, ficava na casa de familiares, mas passado um tempo ela retornava porque ela ainda acreditava que ele era um homem bom e que o grande problema dele era o uso de álcool. O agressor já foi transferido para o presídio e deve responder pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal grave. Dessa natureza não é um relacionamento saudável, nem para a mulher, nem para o marido e nem para os filhos que convivem com o casal. Então, o objetivo até de divulgar essas prisões é para mostrar que esses agressores terão sim a punição devida e que as mulheres precisam se conscientizar, a família precisa se conscientizar e denunciar esses casos. Com certeza, dá para imaginar tanta covardia e o que mais espanta é que o homem fez isso com a esposa-mãe do filho dele. Imagino que não poderia fazer com um desconhecido, né, Jorge? Olha só, é difícil entender uma atitude dessas. E se você sabe de alguma violência contra a mulher, não se cale, ligue para o número 180. Ele é a central de atendimento da mulher do governo federal. Pois é, tem que ficar atento a isso, né? Realmente fazer a denúncia e não só... Muitas vezes o familiar acaba não falando, né? E o vizinho pode perceber a situação e ligar para lá e fazer essa denúncia. Nesse fim de semana tem mutirão de vacinação contra a febre amarela em Vila Velha e Cariacica. Em Vila Velha, o mutirão acontece amanhã no ginásio Tartarugão, em Coqueral de Itaparica, a partir das oito da manhã. A expectativa é aplicar pelo menos 20 mil doses da vacina. Em Cariacica, a ação acontece só no domingo. Será no espaço Manaim, da Igreja Maranata, no bairro São Francisco. A distribuição de senhas vai até às três da tarde. Em tempos de crise, como criar uma nova fonte de renda, hein? Para especialistas, combinar coragem e planejamento já é um passo importante. É verdade. O Renan e o Rafael são dois amigos que fizeram das diferenças um novo negócio. Em comum, a paixão pelo esporte, natureza e música. Os temas foram parar numa marca de roupa e o projeto está dando lucro. Renan, 29 anos. Servidor público há quatro anos, músico a minha vida inteira. Rafael, 33 anos. Sou advogado, formado há 11 anos, atuo na área trabalhista, faço área criminal. Profissões bem diferentes e a personalidade também. O Renan é mais ousado e o Rafael é mais pé no chão. Mas o que esses dois amigos têm em comum, hein? A vontade de ter o próprio negócio foi o que uniu ainda mais essa dupla. Nos momentos de lazer, eles e um outro colega sempre conversavam sobre o sonho de empreender. Mas empreender o quê? Abrir um restaurante ou uma lanchonete? Não, tomaria tempo demais e eles exercem outras atividades, né? A solução era simples, estava no próprio estilo. O Renan entrou com a criatividade e o Rafael com o dinheiro. Eu dei a ideia de a gente fazer uma marca, criar uma marca de roupa, né? Como a gente gosta sempre de se vestir bem. Que tenha um conceito do nosso estilo de vida, né? O estilo que a gente pratica esportes, entendeu? Viaja aos lugares legais e fazer rapel e também relacionado à música. Eu acreditei, eu estudei, vi a viabilidade do negócio, vi a seriedade e a qualidade do produto. Eu tinha certeza que eu poderia investir, que não teria erro. Um ano e meio depois, a marca já se consolidou. As estampas que exaltam as belezas capixabas e o contato com a natureza conquistaram muitos mercados. E hoje estão presentes em vários estados do país. É muito comum ver isso, né? Muitas vezes são amigos de escola que abrem o próprio negócio, amigos de rua ou amigos mesmo do dia a dia social. O mais importante é entender o perfil empreendedor. É claro, cada um se completa, cada um tem uma característica própria, né? Um é mais criativo, um às vezes é o mais racional, aquele que controla o dinheiro geralmente fica com essa responsabilidade. E geralmente o outro é o mais comercial. E eles expandiram o negócio. Hoje também fabricam bermudas e bonés. O servidor público e o advogado venceram as diferenças e agora já colhem os frutos. E só deu certo porque essa dupla tem outra coisa em comum também. Tem coragem. O primeiro passo é isso, ter coragem. Não tem medo de errar. Agora tem que ter planejamento. O mais importante é entender qual é a competência de cada um. Fazer uma boa divisão e respeitar a área de atuação de cada um. Não adianta você fazer só para querer ganhar dinheiro, né? A gente faz isso daqui porque a gente gosta. É um estilo de vida que a gente curte, né? Foi proveitoso e tenho certeza que vai evoluir muito mais porque a marca, a cada dia que passa, tem ganhado mercado, tem ganhado adepto. Todo mundo que está comprando, está aceitando, está gostando e tem admirado, tem elogiado muito o produto. Legal, né? Para conferir as camisetas produzidas por esses jovens super antenados, basta acessar OnLand Brasil no Instagram ou OnLand no Facebook. Olha, sexta-feira é dia de saborear aqui com a gente comidas deliciosas. Hoje a dica do chefe vem da Júlia. Pois é, Jorge. Ela ensina uma sobremesa muito fácil de fazer e que enche os olhos de qualquer pessoa. Vamos nos esbaldar com uma bananinha especial com creme. Roda aí. Hoje a gente vai ensinar uma sobremesa para você fazer aí logo depois do TN. É uma bananinha especial. Papel e caneta na mão, hein? Para o creme você vai precisar de uma lata de leite condensado, duas gemas, dois copos de leite e três colheres de amido de milho. Para o doce de banana você vai usar três xícaras de açúcar, 15 bananas nanicas cortadas em rodelas, duas colheres de manteiga, canela a gosto e suspiro para dar um toque especial. Bora colocar a mão na massa então. Primeiro vamos ao doce de banana. Numa panela ao fogo coloque o açúcar e espere derreter até virar caramelo. Depois acrescente as bananas fatiadas e continue mexendo até ver que as bananas estão bem cozidas. Em seguida coloque a manteiga e por último a canela. Doce pronto, vamos ao creme. Em outra panela misture o leite condensado, as gemas, o leite e o amido de milho. Mexa tudo em fogo baixo até engrossar. Não pode parar de mexer, hein? O último passo é montar a receita. Numa taça coloque o creme, depois o doce de banana e por último o suspiro. Deixe na geladeira por uma horinha. Agora sim, prontinho e Júlia, um doce super fácil de fazer, né? Todos são ingredientes que a gente tem em casa mesmo, né? Isso, essa é a proposta. Inclusive pode fazer no almoço de domingo, rapidinho faz e vai na geladeira muito pouco tempo. É um doce da hora mesmo, um doce muito bom. Agora tem algum segredinho que você gostaria de dividir com quem está assistindo agora? Ou então vai manter em segredo mesmo? Não, a receita do doce é essa mesmo e o que vale é a mão da pessoa, né? Se a pessoa gosta de cozinhar, a pessoa vai fazer igualzinho o doce que está aqui. Agora é o que você falou, né? Super rápido, fácil de fazer, tem que deixar, não pode esquecer de deixar na geladeira por cerca de uma hora, né? Para ele ficar bem no ponto certo. E é uma sobremesa muito boa para um fim de semana, para receber visitas em casa, amigos. Exatamente, é uma sobremesa que não é enjoativa, é uma sobremesa refrescante ao mesmo tempo e nesse tempinho que está fazendo em Vitória, né? É uma ótima pedida. Vale como um sorvetinho, né? Para refrescar um pouquinho a nossa vida, né? Também, essa é a dica que eu colocaria, pode servir com um sorvetinho também do lado. Então vamos embora, vamos provar, vamos testar. Deve ser muito bom mesmo. E para conhecer outras delícias da Júlia, acesse o Instagram da Ju Bistro. E assim como a Júlia, 34 estabelecimentos participam da 14ª edição do Restaurante Wiki. O Festival Gastronômico oferece menus completos a preços fixos de R$ 41,00 no almoço e R$ 54,00 no jantar. Mais informações no site restaurantewiki.com.br. E você, também é fera na cozinha? Ensina para a gente uma receita, vai? Ligue 3331 9062, 3331 9062. E daqui a pouquinho a receita de hoje, super fácil, vai para o nosso site, tvtribunasbt.com.br. Muita gente vai fazer no fim de semana, né? Delícia. Delícia. Fazer o mesmo, mas o mesmo, diferente. Sabe como Salomão se diferenciou no universo do açaí? Fazendo um açaí com toques surpreendentes. E assim, com a linha de crédito que ele conseguiu, as vendas que antes eram feitas na praia, ganharam um espaço caprichado e uma clientela super fiel. Olha só, vou começar essa matéria sendo um pouquinho cruel, viu? Dá uma olhada nessa imagem aí. Tenso, né? Açaí com arte, açaí gourmet. Na verdade, açaí até para quem não gostava de açaí. O açaí dele é muito gostoso. E a forma como ele prepara também, a apresentação do prato é muito bacana. Acho que isso tudo enriquece muito o produto dele. É sério, ninguém na família gostava não. É que antes eu nem tinha provado. As pessoas geralmente falavam que não era muito bom, Outros falavam que era bom. Aí, quando eu fui provar, achei ótimo. Bom, vou entregar logo então o grande culpado disso tudo. O nome dele é Salomão. E o Salomão, que é baiano, abriu o estabelecimento há oito meses na Praia da Costa, em Vila Velha. Mas, convenhamos, né? Açaí teria tem tudo quanto é esquina, não é verdade? Mas ele pensou numa coisa bem diferente. Resolveu dar um toque especial e fez o açaí gourmet. Nós sempre fomos, assim, apaixonados por açaí. E eu nunca gostei de açaí com muito complemento. Então, eu tive a ideia de fazer um açaí diferenciado, que sentisse mais o sabor das frutas, né? Então, foi quando nós fizemos o açaí gourmet, onde boa parte dele é manipulado através de frutas. E ele começou como todo mundo, bem humilde, vendendo na praia. É tanto que, desde lá que nós começamos, já se viu a açaí mais puro. Quando o Band saiu, foi na hora exata que a gente estava precisando, realmente, para tocar o negócio. Melhorar os equipamentos e a questão do capital de giro também. O Band não entra somente com crédito. Entra também com a capacitação, com a gestão. Ele toma o crédito, mas ele é acompanhado, é um crédito orientado. Então, temos essa possibilidade para atender esse empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande. Pois é, o negócio foi dando certo, dando certo, até chegar onde está hoje, como dono do próprio empreendimento. A demanda é tão grande que ele teve que contratar alguns funcionários para dar uma forcinha. Além de oferecer grande variedade também. Opção é o que não falta por aqui. Aqui tem pelo menos uns 24 acompanhamentos, mas são aqueles tradicionais que todo mundo conhece, né? Mas só que o grande diferencial do pessoal aqui são os cremes naturais, né, Lucidalva? Tudo feito de fruta, tudo natural. Esse é o grande carro-chefe de vocês aqui, né? Sim, e que encanta muita gente, né? E também a decoração, porque todos os nossos açaí são serviços muito bem decorados, com muito capricho, com muito carinho, assim, né, para os clientes. E quem deseja abrir um negócio tem que fazer isso mesmo, oferecer um diferencial, pensar no que ninguém ainda pensou. Quando ele deu essa característica adicional ao açaí dele, ele trouxe a ele para um público específico e provavelmente mais cativo, porque ele tem essa... E isso é a lógica do mercado. Essa diferenciação é crucial para o empreendedor enfrentar a competição que existe dentro do mercado. Quando isso acontece, o resultado não poderia ser outro. Até quem não gostava de açaí acaba virando fã. Eu já provei açaí quando eu era o menor, só que eu não gostei, foi de outra loja. Agora, quando você provou aqui o açaí feito pelo Salomão, todo, né, com vários diferenciais, aí mudou um pouquinho, né? Sim. E hoje sou muito mais fã do que eu. Porque esse aí do açaí, ele é um inovador, porque ele pegou uma possibilidade de dar uma remodelada num produto que todo mundo já tinha igual. Salomão arrasou! E você encontra mais informações de linhas de crédito do Bandes no site bandes.com.br. A dona Conceição, já aposentada, vive em cima de uma cama por causa de uma doença. E se não bastasse lidar com o tamanho desconforto, ela ainda é obrigada a respirar poeira o dia todo. É que a rua onde ela mora, em Vista Dourada, Cariacica, não é asfaltada. A poeira toma conta e os problemas também. Partiu, bairro! Imagina você, tá com problema de saúde, acamado e ainda ser obrigado a inalar poeira o dia inteiro. É esta situação que a gente vai mostrar hoje no Partiu, bairro. E a situação é tão séria que nem vai ter piada. Partiu! Bem-vindos à Avenida do Congo, em Vista Dourada, Cariacica. Quer poeira? Aqui tem de sobra. A dinâmica é fácil de entender e difícil de aceitar. Os veículos passam e os moradores sofrem. Tem que andar sempre de chinelo assim, porque senão suja tudo o calçado? Sempre. Tem que andar sempre. E às vezes tem que carregar na bolsa também, né? Pra quando chegar lá fazer a troca, porque não dá. Se quem tá do lado de fora passa perrengue, do lado de dentro das casas não é diferente. Eu sempre gostei de fazer isso aqui, ó, quando eu era criança. Me lave, por favor. Marta, me diz uma coisa. Quando foi a última vez que... PÁ! Esse carro foi lindo. Ele foi jogado água... Tem tempos? Três semanas? Não. Foi jogado água ontem. Ontem? E aqui é limpado todos os dias. Só não lavar daqui a três vezes na semana, porque infelizmente a água, né? Tá escassa, né? Nesse mundão. E a gente tem que tá limpando. A gente tem que racionar. Isso. Nem todo dia você pode tá lavando, mas o carro ele é chapiscado água. Você pode ver que os pinguinhos de água que ficou no carro, ele está repleto de poeira. É poeira mesmo, gente. Não é brincadeira. A ausência de bem-estar social e de infraestrutura que implica na qualidade da saúde de quem mora por aqui. Sente só a quantidade de poeira. E olha que este rack aqui foi limpo ontem à tarde. Já tá desse jeito em menos de 24 horas. E esta é a dona Conceição. Este é o quarto dela. E é aqui que ela fica toda a parte do tempo inalando poeira. É isso. Cinco anos aqui já. Cinco anos. Direto em cima da cama. Se eu não posso andar, eu tenho que pedir favor dos outros pra ir pra cadeira de roda um pouco, pra poder ir lá pra varanda. Se não quiser respirar poeira, 24 horas aqui em cima da cama. O mais é aqui direto. É verdade que três vezes por dia a roupa de cama da senhora é trocada? Três vezes trocada por dia. E aí? E aí que não pode ficar essa situação desse jeito, né? E se não bastasse a insuportável poeira? Normalmente, aqui em Cariacica, a coleta de lixo acontece pelo menos três vezes por semana. Mas aqui em Vista Dourada, a situação não é bem assim, né, Dete? Passa menos dias. Quantos dias? Passa uma vez por semana. Uma vez por semana. Às vezes passa de manhã. Não tem horário pra passar. O lixo é todo acumulado a semana toda. Já reclamaram isso pra prefeitura? Já reclamamos. E aí? Não resolve nada. O que vocês fazem com o lixo de casa? Faz um monte e bota fogo. Mas não pode. É o jeito. Joga poeira nos vizinhos, nas crianças. É o jeito. Não tem outro jeito. Olha que tristeza. E tristeza é também o retorno da prefeitura que informou que não há projeto pra Avenida do Congo. Disse ainda que a comunidade pode pedir informações pelo telefone 33545310. Isso que é o mais revoltante, né? Quanto ao recolhimento de lixo, a prefeitura informou que é realizado no bairro às segundas, quartas e sextas. Reclamações devem ser feitas na ouvidoria pelo telefone 162. Justiça manda bloquear 2 milhões de plano por recusar paciente. Este é um dos destaques do Jornal da Tribuna desta sexta-feira, dia 17 de março. Aqui na foto principal. Tem receita para ser feliz? Escola é assaltada 10 vezes e bandidos avisam que vão voltar. Cabeleireiro é assassinado em assalto ao proteger a mulher. TST proíbe reajuste a servidor acima do que Estado e prefeituras podem pagar. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta sexta. No AT2, pratos chiques em promoção. Vasco é eliminado da Copa do Brasil. E Uber lança carros mais luxuosos em Vitória. O TN volta rapidinho e no retorno mais uma chance de buscar uma vaga de emprego. Não deixe de conferir. Cola com a gente, hein? Agora é meio-dia e 39. Vagas de emprego no Cine de Vianá. São chances para cozinheira, auxiliar de limpeza, gerente de vendas, almoxarife, eletricista, torneiro mecânico e jardineiro. Cadastro no site cine.com.br. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho e audiência de sempre. Uma excelente tarde. Um ótimo fim de semana. Mas amanhã você estará aqui. Amanhã, meio-dia e logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, a 7h20. E agora, Débora Moraes, no Ronda Geral, que hoje ela está com a capa da Batiguel preparada para o ano novo já. Nossa, você foi profundo. Já está pensando já lá na frente. Você foi profundo. Mas olha, um look super moderno. Vocês vão ver aí, ó. Beijo, tchau. Até lá.